Você sabia que nós podemos ter pulgas e carrapatos dentro de casa? E o pior, a gente nem percebe. Eu estou aqui na PEDS com a doutora Priscila, veterinária, e ela vai falar um pouco sobre isso, pulgas e carrapatos dentro de casa, doutora? Acontece. Acontece? E a gente nem percebe exatamente isso que você comentou. Esses animaizinhos pequenininhos, alguns menores, que são as pulgas, do que os carrapatos, que são mais visíveis a olho nu, eles podem estar dentro da nossa casa. Quais são os locais onde eles mais se alojam dentro de casa? Eles adoram locais quentes e abafados. Por exemplo, sofá, tapete, cortina, cobertor, edredom, até no nosso travesseiro. Ai, meu Deus! A melhor forma de prevenir a entrada desses animaizinhos, desses parasitas dentro da nossa casa, é prevenir os nossos pets. Eles acabam carregando esses animais quando eles vão a passeios em parques, praças, até mesmo no portão de casa, ou quando passa um gatinho passeando entre as casas que não está prevenido contra esses parasitas. Aí se acontece, por exemplo, tem pulga na sua casa, ou você não sabe se tem e você quer eliminar, o que você faz? Em ambientes internos, que seriam dentro da própria casa, existem alguns produtos específicos, principalmente sprays, que eles não prejudicam a vida do seu pet e conseguem acabar com esse tipo de parasita. E nem a nossa vida, né? E nem a nossa vida! E eles conseguem acabar com esse tipo de parasita internamente. Mas existem casas onde existem áreas externas, como os quintais de piso frio, que aí a gente precisa agir de uma outra maneira. A gente precisa deletizar realmente esse ambiente, deixar ele 24 horas sem a presença do seu cãozinho lá, ou gato, né? E depois dessas 24 horas, aí sim a gente pode lavar o ambiente e recolocar o animal. Pois eles têm problemas e podem até se contaminar com esses produtos. Se, por exemplo, a sua casa tiver um jardim, né? A deletização é de uma maneira diferente. A gente precisa deletizar a cada 30 dias. 30 dias? 30 dias. Então, cuidar do pet a cada 30 dias e cuidar do jardim também a cada 30 dias. Exatamente. Esses parasitas adoram ficar no jardim e acabam fazendo uns ninhos lá inacreditáveis. Você já pensou que você pode ter um ninho dentro de casa? Então, você tem que seguir as informações aqui que a doutora Priscila está falando, não é? Então, a gente já falou de prevenção, tem que prevenir mesmo, pode passar os sprays, tem que prevenir no pet. A gente pode colocar coleira? Como que é? Aquelas antipulgas, anticarrapatas? Exatamente. A gente pode colocar coleira. Existem hoje no mercado vários produtos que eles se adequam com a rotina do seu pet. Então, pode ser coleira, pode ser pipeta, pode ser comprimido. E dica, qualquer sinal clínico que o animal apresentar, procure sempre um pet veterinário. É, e aqui na Pets você tem todo o serviço. Você tem hospital, tem centro de estética, tem produtos, tem tudo isso e muito mais, né, Doutora? Tudo isso e muito mais. Se você gostou desse vídeo, fique ligado nas redes sociais e também nos próximos. Tem muita coisa boa por aí.